A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado a todos por terem vindo. Sei que estão ansiosos por me ajudar. Portanto, vou tentar ser breve. Ricardo, somos compatíveis. Cátia, somos compatíveis. Maria Alexandra Somos todos compatíveis para doar o nosso IRS à Associação Portuguesa contra a Leucemia e ajudar o Francisco e todos os doentes com leucemia a ter um tratamento mais eficaz. A CIDADE NO BRASIL